Pelo Brasil, oramos por ar nessa nação, pela cidade de Floreiras, pelo Pará, vem Senhor, vem nos amar Jesus, vem com o teu poder nessa noite, fornecer as nossas vidas e os nossos céus. Vem me amar Senhor, vem me amar Senhor, nesse canto do teu amor, vem me amar Senhor, vem me amar Senhor, nesse canto do teu amor. Vem me curar, nós somos comuns, nós somos canto do teu amor, Jesus, o teu poder, pra ressaltar e salvar o meu ser. Vem me amar Senhor, vem me amar Senhor, nesse canto do teu amor. Vem me amar Senhor, vem me amar Senhor, nesse canto do teu amor. Vem me amar Senhor, vem me amar Senhor, vem me amar Senhor, em Deus, o teu poder, pra ressaltar e salvar o meu ser. Dê os seus braços ao céu E glória ao Senhor A glória é Cristo Vem para o Senhor, nós Jesus Siga as mãos que te amamos Nós queremos ir para o céu Seu energia é contemplado a face Nós queremos ser um dia Para a espiritualidade Prova-se de um santo, nome e ser Ate agora, ate em nossa gratidão Nós temos o amor, Jesus A mãe é de estar aqui, Senhor Os três filhos e os três filhos estão aqui Te adorando, te bem-vizendo, Senhor Mãe, meu filhão, Jesus Nós te amamos, Senhor Vem me curar Nas mãos profundas, o seu irmão Vem me derrubar Jesus, por Deus poder Para ressaltar, para ressaltar Do meu Deus, Senhor Vem me curar Jesus, por Deus poder Para ressaltar, para ressaltar Do meu Deus, Senhor Vem me amar, 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 Senhor Preciso tanto Vem me amar, Senhor Vem me amar, Senhor Vem me amar, Senhor Nós precisamos Nós precisamos Nós precisamos do teu amor Jesus, por Deus poder Vem me amar, Senhor 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 Obrigado.